Oh, 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 meu Deus, olha como a gente tá bonitinho, que coisa maravilhinda, ele bate na barriga, não acredito, como que ele, ele acha que a barriga dele é do tamanho da minha, ha, ha, mano, olha isso. Fala aí, pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui da nossa épica série Aventura em Hytale. Galera, como vocês estão vendo aqui, já passou um dragão tacando fogo em tudo, destruindo árvores, queimando ninho, tá queimando lá atrás ainda, olha lá, olha lá, com a minha cabeça gigante. Mano, olha lá, ele tá ali, mano, eu nem, velho, sério, nesse vídeo de hoje, eu nem quero saber de dragão, mano, não quero saber de dragão, vou ficar aqui tranquilo como esquilo. No vídeo passado, nós entramos, galera, em um, e ele tá vindo pra cá, o maldito, velho, sai daqui, capenga, nós encontramos finalmente um, ai, um ninho de dragão e matamos o dragão depois de 20 mortes, mano, e não conseguimos pegar um ovo. Eu adotei essa casa aqui pra gente, pra já, de momento, e mano, eu vou colocar os itens que a gente pegou do dragão aqui, ó. Tem muita escama, mano, tem muito tudo, tem aqui, meu Deus, vai pra ali tudo, que tá aqui a mais, beleza, a gente tem muito osso, vai pra lá, vai pra ali. Vamos esvaziar aqui o nosso inventário, pra gente poder andar tranquilo como esquilo por aí, mano. Exato, eu acho que assim a gente fica, fica de boa na lagoa. E eu quero dar uma explorada aqui, galera, deixa eu ver aqui o que tem de bom, vai ter os corações de dragão, mano, eu vou colocar tudo ali, tudo que eu tenho de dragão, eu vou colocar tudo ali junto. Opa, tem osso pra caramba ainda, ó. Beleza, eu já matei muitos dragões e não tá adiantando, tem até aqui o... A essência de dragão que a gente pegou também, o dragãozinho que a gente matou, eu vou botar dos dragões tudo pra cá, mano. E depois é muito fácil da gente dar uma organizada. Se liga só, deixa eu ver, apertar aqui, pronto. Ah, tem mais aqui, ó. Dá uma organization, ponto. Vamos ver se a nossa armadura... Nossa armadura tá quase quebrando, galera, também ela já sofreu muito. Mas, se ela quebrar, não tem mal nenhum. O dragão tá vindo pra cá, mano. O dragão tá vindo pra cá. Olha lá, tá vindo pra cá o demônizinho. Vamos ver o seguinte, galera. Vamos fazer aqui um barco que eu quero ir pro outro lado. E já que o dragão veio pra cá, ou seja, ele tem alguma coisa por ali, né? Do outro lado lá. Então nós vamos lá pro outro lado pra dar uma investigada e ver o que que se passa ali, mano. Sai daí, dragão. Eu não quero nem passar perto de dragão, mano. Meu Deus, eu quero muito ter um bebê dragão. Mas eu não quero me ficar enfrentando esses dragões, mano. Ó. Ah, eu sou gordinho. Ah, eu sou gordinho. Vamos deixar nosso barquinho aqui parado, ó. Porque a gente estressa mais rápido. De boa na lagoa. Tranquilo como estilo. Eu quero dar uma olhada aqui. Que eu passei por aqui, galera. E eu vi uma coisa muito estranha. E eu falei, caraca. Aquilo ali tá maneiro. Olha as corujas. Olha as corujas. Peraí, galera. Deixa eu precisar pegar a corujas na mão. Vou jogar uma carninha pra elas. Não? Mano, não tinha visto que tinha corujas aqui. Tão bonita. Vou matar. Hahaha. Será que elas vão me atacar porque eu matei a irmã dela? Peraí. Nossa, elas têm quantas de vidas? Ela tomou sete de dano. Matei. Tão bonitinha. Tudo que é bonito eu mato, galera. Porque eu sou mal. Beleza. Tem outra. Olha essa plantinha aqui. Dá pra gente fazer os Magic Crystal. E eu já me perdi. Eu já me perdi. Eu quero encontrar o meu barco. Porque eu não sei pra onde está. Eu acho que tá pra aqui, mano. Mano. É pra aqui. É pra aqui. Exatamente. Tô vendo a água ali. Então nós temos que vir aqui em frente. Mano. É uma coisa muito... Tipo, diferente. Eu vi tipo uma... Mano. Eu só passei assim. P por perto. E agora eu quero dar uma olhada mais profundamente com vocês, mano. Que tipo... É bizarro. É bizarro. Aqui, galera. Ai! Sai! Sai, demãozinho. Ele largou uma máscara no chão? Que sacizinho era aquele? Vou comer uma carne crua. E vou comer um bifinho cozido. Mano. Mano. Que sacizinho era aquele? Cês viram, né? Ó. Ó. É uma espécie de vila, mano. Eu tinha visto por aqui. E tem monte, galera. Tem um monte. Olha lá, olha lá, olha lá. Parece uns canibais, mano. Isso aqui parece uma vila de canibal, mano. Sei lá. Olha ali. Olha o tamanho daquela... O que é aquilo? Eu ia falar que era uma barriga? Eu não sei se aquilo ali é uma barriga. Esse barulhinho foi eu mexendo no braço do microfone. Ai, meu Deus. Ai, eles não dão um dano, não. Ó. Máscara do Rage, mano. Da raiva. Meu Deus. Deixa eu botar a máscara aqui do Rage. Deixa eu ver como é que nós vai ficar. Nós vai ficar. Bom português. Ó. Meu Deus. Olha como é que a gente tá bonitinho. Que coisa maravilhinda. Mano do céu. Olha só, velho. Olha como a gente tá bonitinho, mano. Que bonito. O tamanho da minha boca. Meu Deus. Parece uma boca de tilápia. Olha pra isso. Deixa eu ver aqui. Ali. Fala aí, pessoal. Aqui é o Venextreme. Que doença, velho. Vamos mudar aqui. Beleza. Eu vou com a máscara deles. Vai que eles me confundem com eles. Deixa eu ver. Ó, não tão me atacando, galera. E aí, mano. Deixa eu apertar o direito nele. Eles fazem troca, galera. Cocô e beans pro carne cozida. É isso mesmo que tu faz? Tu faz troca, mano? Pera aí, galera. Ele não me atacou. Ele não me atacou. Então, eu posso vir aqui. Ai, caraca. Não corre. Não corre. Ele perdeu a máscara. Meu Deus. O que é que isso tá acontecendo, galera? Meu Deus. O que é isso? Tavam vindo raios do sol? É isso mesmo? Eu vou botar essa máscarazinha, mano. Cadê a máscara? Eu vou botar essa máscara. Eu vou botar essa máscara. Que a gente fique mais tranquilo. E, pelos vistos, Ela nos dá algum poder aqui de... De mineração, mano. Deixa eu dar uma olhada nessa vila deles. Antes que eu mate todo mundo. Eu queria me tornar o rei deles, mano. Será que tem como... Deixa eu ver aquilo. Mano. Mano. Olha aquilo! Eu tô com máscara! Eu tô com a máscara! Eu tô com a máscara. É sério mesmo? É sério mesmo? Eu tô de máscara. Eu tô de máscara. Sai, seus demônizinhos. Sai. Eu tô de máscara. Cadê o outro? Eu acho que não aparecendo nada, galera. Ó, outra máscara aqui, galera. Outra máscara aqui. Cadê? Pegamos outra máscara mesmo. Blins. Beleza. Ó. Jump, bust. Agora a gente pula mais alto. Boa, mano! Essas máscaras são muito boas. Essas máscaras são fenomenais. Deixa eu ver aqui. Tem um grandão ali sentado, galera. Tem um grandão ali sentado. Oh! Olha isso! Mano, ele fala! Meninote! Caraca, que doença! Mano! Olha isso! Sério! Olha isso! Ele mexe a boca! O bicho tá falando comigo! Será que ele troca alguma coisa? Será que ele troca alguma coisa? Ele bate na barriga! Não acredito! Como que ele... Ele acha que a barriga dele é do tamanho da minha? Mano, olha isso! Deixa eu ver aqui, galera. Ele troca cinco blocos de ouro por uma coroa, por um Recive Sun Blazing. Beleza! Aqui tem a duração de 20 minutos. Sun Strike. Ah! Eu entendi! Se eu pegar essa coroa dele, a gente vai invocar aquele raio de sol que passou ali, galera. Será que dá pra eu matar ele? Me queimei aqui. Será que dá pra gente matar ele, mano? Deixa eu dar uma olhada por aqui primeiro. Vai que, né? Eu não sei se é interessante a gente matar ele. Pera aí. Eu não sei se é interessante a gente matar ele. É quantos blocos que ele quer? Vai que a gente mata ele e ele não dropa nada. Cinco blocos de ouro. Ah! Isso a gente tem em casa, galera. Aquilo ali é um bloco de ouro também. Se eu pegar aquele bloco, ele vai me atacar? Opa! Não me atacou. Peguei. Galera! Beleza! A gente tá com um bloco de ouro. Vamos em casa. Rapidamente, rápido. E vamos fazer o bloco de ouro e vamos trocar com ele. Vamos pegar aquela paradinha lá. Meu Deus! E essa máscara aqui é muito boa. Os pulão que a gente dá. Olha! Uh! Ah! Mano! Ele é o deus do sol, tá ligado? Aquele cara ali, ele é o deus do sol, mano. Ele controla o sol. Vocês viram que aquela máscara vai dar o poder do sol para invocar um raio de sol e tacar na cabeça de alguém. Igual ele tava atacando na nossa cabeça. Que susto que eu achei que eu vi isso aqui. Tá. Cadê o nosso barco? Nosso barquinho tá aqui. Beleza. Vamos... Vamos pra lá. Fazer a manobra aqui. O dragão vai continuar ali. Nem perto do dragão eu vou passar. Que hoje eu não quero papo com os Dragonite. Ele tá doido pra queimar a minha vila, mano. Ele tá doido pra queimar a minha casa. Eu acho que eu tenho bastante bloco de ouro aqui, galera. Que eu trouxe da nossa casa antiga pra cá, lá da ilha. Ai, é um porco. Pensei que fosse um zumbi. Vamos tirar uma soneca? Beleza, beleza. Beleza. Nossa, ele se remexe. Se remexe muito, mano. Bom dia, flores do dia. Tá. Nesse baú não tem. Nesse baú não tem. Nesse baú tem. Só trouxe um pack de cada. Tipo, o ouro... Eu tinha dois packs e meio, galera. De ouro. Eu deixei o resto do ouro em casa. Que a gente, tipo... É muito ouro, mano. Beleza. Um. Dois. Três. Quatro. Vai dar pra fazer cinco, galera? Cinco. Era cinco que ele queria? Mano, eu vou fazer tudo porque eu... Eu adoro ouro. Vou fazer... Beleza. É o que a gente consegue fazer. A gente tem aqui oito blocos de ouro. E o dragão tá ali. Mano, oito blocos de ouro. Temos aqui uma mascarazinha. Vamos botar esse ouro aqui de volta. Vamos botar esse spellbook ali também pra ali. Que a gente tem que fazer a nossa varinha encantada. Vamos lá trocar com ele, galera. Vamos lá trocar com ele. Se for uma coisa muito forte, a gente mata esse dragão aqui, tá ligado? A gente mata esse dragão com raios de... Ainda mais que ele tá dentro d'água, mano. Se for, tipo, negócio de choque, esse dragão tá ferrado. Esse dragão tá ferrado. O que é isso? É um village zumbi. Deixa eu comer aqui. Não vou tirar minha mascarazinha, que eu não quero ser atacado por ele. Depois que eu pegar aquilo, galera, a coroa... Primeiro eu vou comprar a coroa dele. Eu compro a coroa rapidamente rápido. Depois que eu comprar, eu mato. Eu mato? Beleza. Vamos dar uma investigada aqui. Eu tô indo pro lado errado, né? Não é pra aqui. Todos os caminhos dão a Roma. Mas vai lá que vocês nunca ouviram isso. Ó uma galinha tão bonitinha, eu vou matar. Galera, e não se esqueçam que hoje vai ter live, beleza? No Facebook. Entrem lá. FB.GG barra Veno Extreme. E hoje eu fiz um vídeo também, galera. De Stranded Deep. Então passa no canal. Depois que você terminar de assistir esse vídeo. E assiste. Se a galera curtir, eu trago uma série nova. Esse aqui é o segundo vídeo do dia. Vamos colocar isso aqui, mano. E vamos fazer o trade. Cadê? Olha, eu tô com o poder do sol, galera. Beleza. Eu tô com o poder do sol. Deixa eu ver se com... Como que eu uso isso? Como que eu uso isso? Como que eu uso isso? Sun's Blaze. Mano, não sei. Dura durante 20 minutos. Ele me enganou, galera. Ele me enganou. Eu vou matar ele. Meu Deus! Ah, bobo. O que ele tá fazendo? Mano, ele invocou o bichinho em mim. Ele invocou o bichinho pra me matar. Pera aí, vamos trocar nossa armadura aqui. Ferrou. Ferrou muito. Ferrou muito. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Nossa, como é que ele chamou tantos? Ainda bem que esse demõezinho aqui... Esse demõezinho aqui... Mano, esse aqui é o deus do sol. Ele é o último boss do jogo. Ele é o último boss do jogo. E, tipo, a gente não... Sai. Eu vou matar todo mundo, mano. Ah, agora vocês correm. Não correm, não. Não correm, não, filhão. Não correm, não. Não correm, não. A pancada de vocês é mínima, mano. Tipo, ignorei a pancada de vocês. Eu quero pegar as máscaras. Cada um tem uma máscara diferente, mano. Vai largar a máscara no chão ou não? Mano, eu vou dar uma machadada na cara dele, galera. Porque o machado sai mais... Caraca, olha só quantos raios de sol ele tá mandando na gente. Não corre, não. Não corre, não. Não corre, não, seus diabretes. Fica aqui pra vocês verem. Beleza. Agora vamos lá, galera. Agora vamos lá. Que o bagulho vai ficar sério. Ai, meu Deus. Se cair o negócio desse na nossa cabeça... Meu Deus. Aí a gente pega fogo. Mano, vamos largar esse diabrete pra trás. Vamos simplesmente ignorá-los. Vamos simplesmente ignorá-los e vamos bater nesse gordo aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, errou muito. Sai, seus demônios. Que carapelão, galera. Não... É impossível matar ele. É impossível matá-lo. Olha, olha. Cuspirou fogo ali. Vamos morrer. A gente precisa tá mais forte, galera. A gente precisa tá mais forte pra enfrentar ele. Não tem como. Não tem como. Ferrou. Ele parece que sabe onde eu tô. Olha ele mirando o sol em mim, mano. Mano, esses carinha aqui são muito chatos, mano. Vocês são os caras mais chatos. Não bugou o jogo. Ai, desbugou. Tá até travando, galera. Tá até travando. Morri. Morri. Não tem como matar o Deus do Sol. Ele é uma espécie de boss aqui do jogo, galera. Mano, ele é uma espécie de boss aqui no jogo. Eu espero que ele esqueça de mim. E... Mano, eu peguei essa paradinha aqui. Perdi. Já não tem mais. Morri. Perdi. Caraca. Caraca. Cadê minha outra máscara? Só fiquei com uma. Só fiquei com uma. Só fiquei com uma, mano. Caraca, o bicho é muito apelão, galera. O bicho é muito apelão. Eu fico muito bonitinho, mano. Deixa eu ver o dragão aqui com a minha cara aqui bonitinho. Galera, faz o seguinte. Deixa aqui nos comentários pra que serve aquela troca que eu fiz com ele. Que eu vou tentar usar futuramente. E... Mano, eu acho que ele é o boss mais forte desse mod que a gente tá usando. A gente tem que fazer uma arma super poderosa. Usar o Tinker ali. Fazer aquelas espadas fera mesmo. Aqueles arcos bolados. Pra poder matar aquele deus do sol, mano. Se não fizermos, a gente não vai conseguir fazer, mano. Não vai conseguir matar. E é isso, galera. Hoje saíram dois vídeos no canal e mais a live. É, mano. Aqui nós não estamos brincando, não. Pessoal, deixa aquele like. É muito importante. Eu agradeço demais. Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem bem. Bu! Ai, que doença, mano. Olha que maneiro. Tô muito bonitinho. Doença.